Oi gente, que é isso? E se não me interessa mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Corrida de Parkour, eu estou aqui junto com o... Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. Gente, olha que entrada mais maravilhosa. Hoje eu tô com o cabelo dividido no meio, assim, galera. Fala uma palavra assim da hora, Matheus. Palavra da hora? Que susto, Bibi. Supimpa. Hã? Mas que supimpa essa entrada, né, Matheus? Demais, mano, foi a melhor do mundo. Supimpa é nóis, então. Vamos então pro challenge 6, Matheus. Bora. Então bora. Tranquil Park. Parque é tranquilo? Hã? Tranquil é tranquilo? Tranquilo? Acho que não, né, velho? Não. Mas vamos, 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 tamo indo, tamo indo, mesmo não sendo tranquilo, vamos tamo indo. Eita, pera. O que? Nada, eu tinha visto você voar. Boa. O que que é isso aqui, mano? Não sei o que, a gente tá indo, só vamos, Matheus. A gente tá num parque. Cadê os bagulhos do tempo? Aqui, achei. Vem cá. Aê, calma. Vem cá. É cá, mariquinha. É uma ordem. Uma ordem. Vamos lá aqui, ó. Ô, você já começou, volta, volta. Hoje eu ganho. Hoje eu ganho. Não, você tá roubando. Hoje eu ganho. Tá roubando. Apertou o primeiro. Ó lá, tá toda concentradinha. Ó lá, nem, nem, ela nem vai narrar o vídeo, ó. Nem vou narrar, vou ficar quieta só pra ganhar o Matheus. Repara, repara. Vai ficar quieta. Porque hoje é o dia. E eu falando aqui, tô na cola dela. Se liga, galera. Ó como é que o cara é bom. Você acha que eu não consigo falar e fazer parkour? Você acha mesmo? Aham, eu acho. Você acha mesmo que eu não consigo... Ah, caí! Não vale. Roubou. Você acha mesmo que eu não consigo falar, fazer parkour e falar e fazer parkour? Peraí, Bibi, você tá bugando. Você acha mesmo que eu sou uma pessoa supimpa? Peraí, eu tô perdido. O Matheus é muito bom, velho. Eu voltei pro meu lugar que ele e eu tô... Isso é nóis. Ai, caraca, mano. Ai, caraca. Mano, Matheus, você é muito ruim, velho. Sou muito ruim o quê, ó? Opa, não! Aí, ó, bem feito. Tem que ficar pulando essas escadas aqui, mano. Mano, por que põe escada no negócio, velho? Isso tá parecendo choro, Matheus. Não, é porque não devia ter escada. Não, não, dessa vez eu tô feliz que eu vou ganhar de você e tudo mais, hein? Não, 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 nem vem, nem vem. Pera, galera, pera, vamos lá. Calma. É porque eles ficam colocando escada, aí não vale. Eu caí, velho. Se fosse apenas blocos, tava tudo bem. Ah, chora pros apenas blocos, vai, Matheus. Não. Aí, eles vêm inventando as coisas. Ó. Não vale. Ó. Pera. Ó. Passei. Pedras aqui, em volta da fonte. Ó, meu Deus, se eu cair na fonte, eu não acredito. Vamos lá de novo. Chora pra mim, Matheus. Pera, pera. Chora pra mim, Matheus. Pera, chiu. Calma. Ah, velho. Opa. Cadê, cadê, cadê o caminho? Pera. Aqui. Você não vai ganhar dessa vez, Matheus. Sabe muito bem disso. Pula na cerca. Isso. Tá pulando na cerca de quem, Matheus? Ô. Opa. 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 Sai. Ah, não, velho. Pula na pedra. Aqui. Aqui. Ah, a Bibi passou ali. Ó, tem um baú aqui embaixo. Tinha um diamante, Matheus. Tem um baú aqui em cima com um disco. Eu vou até tocar uma música aqui pra você, ó. Pronto. Botei a musiquinha. Temos que pular aqui. Ah, velho, caí. Tô dentro. Tô bem triste. Calma. Tamo junto, Bibi. Tamo junto. Tamo junto. Não, tô na tua frente. Tamo junto. Vai. Vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Ah, tem uma escada aqui, mano. Ah, velho. Calma aí. Tem uma escada aqui, mano. Boa pra onde que eu vou agora, produção? Vai, fala logo aqui. Produção. Ô, ô, ô. Pera. Produção. Hoje eu ganhei no Matheus, produção. Pera aí, a gente tá roubando. Hoje eu ganhei. Jump to the grass patch. Pera aí, pera aí, mano. Tá muito difícil o bagulho. Caraca. Calma, 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 calma. Essa música tá me atrapalhando, velho. Essa musiquinha não tá legal. Aí, boa. Subi no telhado. Nossa, só agora? Aham. Boa, Matheus. Pula na tocha de redstone, ok. Mano, tá tocando o telefone. Você acha justo isso, Matheus? O telefone tá tocando? Tá tocando aqui o telefone. Mano, eu caí que nem um cocôzinho no chão, velho. Tá ligando o checkpoint? Hã? Ah, você não tá no mesmo checkpoint que eu, né, Matheus? Você tá ligando o checkpoint? Hã? Você tá ligando o checkpoint? Tô. Tá bom. Passei na Bibi, tô na frente, vamos. Não, não tá não. Não tá não. Você vai cair porque você não sabe o que você vai fazer? É pra mim pular pro bagulho de vidro aqui, mano. Vidro? Não é? O que é grass, Matheus? Eu não sei o que é grass, me explica. Grama. É mesmo? Mas não dá, pula lá. Mano, caí, velho. Já tô em se roda. Porque você ficou na minha frente e eu não vi o que você tá fazendo, velho. Mano, não dá pra pular na grama. Mano, e tem um gordo aqui, velho. Tá gravando? Não, não. Não, tá não. Muito obrigada. O gag entra no meio do vídeo com o Facecam. O cara tá de pijama. Tá gravando? Dane-se, eu vou postar esse vídeo só pra ele aparecer de pijama. Mostra o gag de pijama. Mano, é sério, não dá pra pular na grama, velho. Você conseguiu? Óbvio. Sério? Óbvio. Caraca, a Bibi conseguiu, mano. Calma. Vamos lá, galera. O que eu não consigo da vida, né, Matheus? Só os três últimos parkour que eu tive que usar game mode pra ir. O quê? É, então. Tudo bem, né? Normal. Vem! Você foi onde tá... Eu fui em tudo, Matheus. Fui em tudo. Não, velho. Tá errado isso. Tá errado. Tá certo, Matheus. Tá errado. Você sabe muito bem que eu sou melhor que você. Mano! Tá errado. Tá errado. Bebe, Tato. Vamos parar de pular aí, por favor. Consegui! Boa! Ai, ai, vamos, 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 galera. Não consigo, não. Não, não, não consigo, não. Vamos, galera. Tamo atrás. Tamo atrás. Vamos, galera. Opa! Ah, não! Cai, velho. Ah, não. Ah, não! Mano! Passei! Pera, check point aqui. Opa! Opa! Passou? Não! Caraca, tem uns bagulho de cerca aqui, louco da vida. Não! Oh, damn! Bibi, tô na cola. Tô chegando. Olha lá, olha lá, Bibi pulando ali. O quê? Ih, já cai, já cai, já cai. Chora pra mim? Já cai, já cai, já cai. Já cai, já cai. Ah, mano, vou perder a minha... Dignidade. A minha... Esqueci o nome, velho. Ah, mano! Eu tava invicto aqui no... Pra onde que eu voltei, velho? Voltou? Por que você voltou? Não sei. Tá perdido nos checkpoints aí, amiga. Tô perdido. Boa, galera. Tamo escalando a árvore aqui, gente. Muito macacão. Isso. Mano. Bonitamente bonito, subindo aqui no tronco. Mano. Provavelmente é pra cá. Ok. Mano. Eu fui no lugar errado, Matheus. Tá, eu tenho que pular aqui. Eu não sei como que eu passo agora, Matheus. Não pule pra fora do mapa, tá? Eu não vou pular pra fora do mapa. Ah, não. Você já tá nessa parte? Tô na torre aqui. Agora caio aqui na torre. Boa. Poço de água embaixo. Agora cerca. Meu Deus do céu. O que você tá falando pra mim e pagou o story, velho? Falou, Matheus? Ah, é aqui atrás. Caraca, tem que dar uma volta. Não é não, Matheus. Tá indo pro lugar errado. É sim. Não. O mapa tá falando. Ah, eu caí pra fora do mapa. Opa, tem um checkpoint aqui. Boa. Consegui. Meu Deus. Eu ganho, Matheus, velho. Vamos lá. Ai, caraca. Eu tô perdido. Ganhei. Ganhei, Matheus. Ganhou nada. Chora. Chora pra mim. Ganhou mesmo. Parabéns. Ganhei. Nossa, mano. Parabéns. Parabéns. Você foi a vencedora deste mapa. Oita. Calma aí. Ganhei, velho. Ganhei, 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 moleque. Chora. Chora pra academia. Vai, Matheus. Pera que eu tô chegando. Chora pros meus mook da academia, Matheus. Vou chorar mesmo. Nossa, na moral, tá criando mook mesmo, ó. Ó. Meu Deus. Olha. Meu Deus. Olha. Então, galera. Não entrando galera não, né? Que eu tenho que esperar o Matheus Monteiro. Ó. Com 5.600. É aqui dentro? É aqui dentro. Ah, eu poderia ir muito bem correndo aqui e chegar. É claro, eu abri. Ah, tá. Ei, Matheus, Matheus. Mas, bom, galera. Vamos voltar lá pro bagulho, Matheus? Vamos. Tirar esse óculos daqui. Mano, eu quero abrir um embaraçado no meu cabelo no meio do vídeo. Você acha que isso é justo, Matheus? Eu acho que é. Eu não acho, velho. Não acho nada justo, entendeu? Eu quero saber pra onde que a gente vai. Aqui. Uhul. 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 Vamos voltar. Voltamos, Matheus. Voltamos. Muito bem. Caraca, deu tudo certo no final das contas. É assim que termina. É nóis. Cadê você? Então, galera. Então, galera, o que, Matheus? Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal que vai estar aí na descrição. E é nóis, galera. E se inscreva no canal da Bibi também, se você não é inscrito. E tamo junto. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Beijo pra vocês e... Falou. Mano, se você curte essa série, por favor, apoia. Aqui é nóis. Tchau. 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 Tchau.